Oi, pessoal! Olha eu aqui com mais uma diquinha pra vocês. Pessoal, olha quanto chuchu! Hoje eu vou fazer chuchu com creme de leite. Já tenho no canal, viu, pessoal? Olha, eu tenho chuchu. Sabe, pessoal, geralmente, quando a gente vai descascar chuchu, gruda tudo nas mãos, né? Então, pra que isso evite de grudar muito com excesso, o que a gente faz? Olha, corta o chuchu, dá uma estregada, estrega bem. Gente, eu aprendi isso com uma amiga minha, a Fran. E olha, pessoal, o resultado. Olha. E aí, dá continuidade cortando o chuchu e não pega aquele leite na mão. Pode até pegar, gente, mas não com excesso, tá? É só fazer isso. Isso é mais uma diquinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, deixem like aí, compartilhem com os amigos, com as amigas, com a mamãe, com o papai, com os primos, com os sobrinhos. E é isso. E olha como fica o chuchu. Diquinha top, viu, gente? Façam aí que vocês vão amar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.